Se eu te... Qualquer desafio, tipo, você faz... Não, tem coisa, tem coisa que eu consigo controlar, tá ligado? Tipo, não chupa o pau do Júlio. Aí, depende. Tá meio da lapa. Pai, tem a mão no pau dele aqui, ele bota só na cabecinha. Pai, tem uma tangerina. Julião tem um pau maciço. Garrafa pé. Pau do Júlio. Graça. Porra, velho. Eu vou meijar na cama. Por favor, mija. Mija na casa. Mija na casa. Que isso? É um ataque. Socorro. De graça. Vai lá, velho.